Olá pessoal, vamos a mais um vídeo, nesse vídeo nós vamos fazer um novo modelo de flor, porém um modelo bem menorzinha, não tão grande e nesse modelo eu vou usar o barbante amarelo mesclado e o verde mesclado, ok? Então vamos iniciar aqui, fazer aqui 6 correntes, 3, 6, vou fechar aqui na primeira correntinha com ponto baixíssimo agora aqui nós vamos puxar aqui o barbante, ó, e vamos fazer aqui dentro, ó, uma laçada, mais uma laçada, aqui nós vamos puxar os 3, deixar os últimos 2 e fechar 3 correntes, agora nós vamos fazer a mesma coisa, ó, puxa puxa e puxa agora vamos puxar os 3 ficando assim, tá? 3 correntes novamente puxa a laçada puxa a laçada puxa a laçada agora puxa tudo de uma vez, deixando as últimas 2, ó então nós vamos fazer o total de 8, tá? 8 bloquinhos desse, ok? vou iniciar de novo, ó, com um ponto baixo, porque aqui não ficou bem claro que ficou um ponto baixo, então vamos iniciar de novo ó, um ponto alto dois pontos altos três pontos altos três correntes e o ponto picô agora mais três pontos altos um dois dois e três aí faz o ponto baixo isso aqui não ficou claro aqui no início, então eu não expliquei direitinho, ó, ficou assim, tá? agora faz de novo os três pontos altos três correntes faz o picô com o ponto baixo e faz novamente os três pontos altos e o ponto baixo e assim nós vamos fazer ó, vai ficando assim, ok? vamos fazer por toda a volta finalizando aqui a última pétala vou prender aqui ó, com o ponto baixíssimo e vou cortar o barbante então, essa flor ela vai ficar própria pra pra aplicar em tapetes porque ela é rasteirinha ela é bem baixinha ó ela vai ficar legal pra aplicar em tapetes ok? agora com o barbante verde nós vamos começar as folhas ok? vou finalizar aqui atrás da pétala ó aqui ó, nessas duas laçadinhas onde emenda uma pétala e outra nós vamos prender o barbante vou fazer uma duas três quatro cinco cinco melhor três três correntes e prende aqui no meio ó aqui nós vamos fazer cinco uma duas três quatro e cinco prende no mesmo lugar três correntes prende na próxima atrás da laçadinha aqui ó e vamos fazer cinco correntes uma duas três quatro e cinco e assim nós vamos trabalhar por toda a volta finalizando então aqui ó o verde vamos prender com um ponto baixo tá? três duas correntinhas prende três correntinhas pode ser vamos prender já dentro aqui ó com um ponto alto vamos fazer aqui quatro pontos altos três pode ser cinco cinco pontos altos três correntes uma duas três faz o ponto picô ponto baixo baixo mais cinco pontos altos um dois três quatro e cinco ó fica assim tá? vamos prender aqui com um ponto baixo ok? ó vai ficando assim ou melhor nós vamos fazer ó prende já direto no outro com ó ok? vai ficar assim não vai ficar mais legal desse jeito então eu vou fazer duas correntes prende aqui no meio duas correntes e começo de novo os cinco pontos altos mais cinco pontos altos três três quatro cinco três correntes faz o ponto picô mais cinco pontos altos e assim nós vamos fazer por toda a volta ó essas mesmas ó essas mesmas tá? e no final eu volto finalizando aqui as duas correntes eu vou prender aqui agora com um ponto baixíssimo vou fazer uma corrente e vou cortar o barbante puxar essa ponta aqui pra trás e vamos arrematar ela depois seguindo aqui ó passar por dentro da pétala ok? então vamos ver como que ficou a flor a gente dá uma arrumada aqui nas pétalas puxando um pouco ó pra pegar o jeito melhor puxa a amarelinha também ó ok? vai ficando assim tá bom? agora eu ponho uma pérola aqui no meio pra ficar bem arrematadinha aqui a pérola opa pronto então está finalizada mais uma flor a qual ela pode ser aplicada em tapetes né? em cima dos tapetes ou pra iniciar o tapete fazer ela iniciando o tapete tanto faz quadrado como redondo é só você depois seguir fazendo a base quadrada ó formando aqui os quatro leques tá vendo? ou faz redonda é só seguir ok? então espero que vocês tenham gostado espero que consigam fazer não esquece de deixar um joinha abaixo do vídeo quem ainda não se inscreveu no canal e quer acompanhar todos os vídeos postados novos é só se inscrever e do lado de inscrever se tem um sino é só clicar no sino que ativa as notificações fazendo isso todo vídeo que eu postar aqui no canal você vai receber direto em seu e-mail ok? então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo